O câncer continua sendo uma das doenças que mais matam pessoas no Brasil e no mundo. E não foi diferente em 2022. Nesse vídeo, você vai conferir grandes atores. Seu filho não trabalha, não é? Mas ele vive tentando arrumar emprego. Eles partiram vítima de câncer, mas marcaram nossa história. Marcaram a história do humor, do cinema, da televisão. Pois é. Esse é o que mataram o estudante. Mataram o estudante! Alguns partiram muito jovens e a gente vai continuar aqui sentindo saudade. Então curte, comenta, compartilha. 27 atores que partiram em 2022 vítima de câncer. Boco social começando. Primeiro, todo o nosso respeito por todos os que faleceram vítima de câncer, anônimos, desconhecidos e que não estão aqui. Em janeiro, a gente perdeu um dos maiores atores da história de Hollywood. O primeiro negro a vencer um Oscar. Sidney Poitier, ator, diretor, ativista, faleceu em 7 de janeiro, aos 94 anos. Michael Lang, faleceu dia 8 de janeiro. Foi o produtor do Festival de Utsok. Em 1969, ele foi vítima de um linfoma aos 77 anos. Batoré, ator, comediante, da praça é nossa, de novelas como Velho Chico, faleceu vítima de câncer em 10 de janeiro. Já um dia de saudade para a música foi 12 de janeiro, quando Rony Spector, líder das Ronettes, faleceu vítima de câncer aos 78 anos. Seu filho não trabalha, não é? Mas ele vive tentando arrumar emprego. Oi! Gigi, quantas vezes eu preciso dizer para não me procurar que eu trabalho? Eu preciso urgente de dinheiro, tia. E você vem me procurar por outro motivo, Gigi? Eu acho que eu sou ex-marido. Françoise Furton foi uma das maiores atrizes de novelas brasileiras. Faleceu em 16 de janeiro, vítima de câncer aos 64 anos. Pode ser. Falando assim, é simples, né? Você pensa que é fácil ganhar vida em São Paulo? Vai fazer o quê? Ser secretária? Dar aula? Sei lá, João. Também não é assim, né? Eu não vou amanhã. Talvez eu não vá nunca. Quanta saudade. Em 17 de janeiro, a música portuguesa se despediu de Armando Gama aos 67 anos, também vítima de câncer. Venceu vários festivais de canção. Kathleen Cates fez Seinfeld e Hora de Is The New Black. A atriz faleceu dia 22 de janeiro, aos 73 anos de idade. Outra grande atriz brasileira, Teresa Maio, faleceu dia 24 e deixou saudade. Ela fez novelas na Globo, na Record e muitos filmes. A cantora gospel Ludmilla Feber, pastora, super conhecida no meio evangélico, 56 anos, faleceu também em janeiro. Em fevereiro, a gente perdeu outros grandes nomes, da TV e do esporte. A gente perdeu Tatar, auxiliar técnico do São Paulo, campeão da Libertadores e brasileiro, aos 68 anos, dia 9 de fevereiro. Veio uma dor lá da Espanha. Isabel Torres, famosa por novelas e séries como Veneno, tinha 52 anos, dia 11 de fevereiro. A cantora Jenny McSwiss, que brilhou no American Idol e muita gente acompanhou ela, infelizmente, aos 31 anos, faleceu vítima de câncer de mama. A atriz da série Superboy e Superman, Mitchell Rayon, faleceu aos 54 anos, dia 25 de fevereiro. E também um grande ator de uma série super conhecida, Lauren Lauren e Miami Vice, o Ned Yesenberg, faleceu aos 58 anos de idade. Em março, mais uma vez, a gente homenageia anônimos e famosos nesse vídeo. O carnavalesco Severo Luzardo, que trabalhava na União da Ilha do Governador, faleceu aos 59 anos de idade, no dia 12. No dia 13, William Hurt, ele que venceu o Oscar pelo Beijo da Mulher-Aranha, tinha 71 anos e trabalhou em vários filmes da Marvel. A primeira apresentadora do jornalismo, da TV Gazeta, no Espírito Santo, Jane Bilic, que também era advogada, faleceu aos 73 anos. Em abril, a gente perdeu grandes nomes, dessa vez do cinema e dessa vez das novelas mais uma vez. Na música, Dudu Cardoso, cantor e compositor de grandes sucessos do Biquíni Cavadão, tinha 39 anos, lutou muito contra a doença e faleceu no dia 6. No dia 10, Melanie Kirk, atriz conhecida por várias novelas inglesas. O público da Rainha adorava e ela faleceu aos 46 anos. Aos 48 anos, Jossara Ginaro, atriz brasileira, que atuou em séries como Plantão Médico, faleceu também vítima de câncer. Em maio, a gente continuou se despedindo de grandes nomes. Entre eles, bom, a gente se despediu de Cláudio Bojunga, escritor, jornalista, trabalhou na revista Veja e deixou muitos livros. Vítima de câncer de pulmão, dia 10 de maio, aos 82 anos. Aos 84, Alberico de Souza Cruz, que foi diretor de jornalismo da TV Globo e faleceu vítima de leucemia. Eduardo Galotti, compositor, criador de várias rodas de samba, super conhecido, principalmente no Rio, faleceu aos 58 anos. Em junho, então, quanta saudade. Nunca odiei um homem o suficiente para devolver brilhantes. O que é isso? O que aconteceu? Aconteceu que mataram o estudante. Mataram o estudante! Não era o líder estudantil, não. Não era nenhum desses nomes que vocês já ouviram. Eu também não conhecia. Chamava Edson Luiz. Era secundarista. Pois é, muita gente ainda não acredita que o ator Rubens Cariber, de Anos Rebeldes, de Fera Ferida, de novelas como Cidade Invisível, da Netflix, faleceu tão jovem aos 53 anos de idade. Foi um domingo, 5 de junho, um dia em que o Brasil ficou mais triste e as nossas novelas ficaram de luto. Rubens brilhou na TV por mais de 30 anos. No peito do Edson Luiz, os colegas levaram o corpo lá para a Assembleia Legislativa, estão melando o nosso companheiro e os artistas resolveram suspender as sessões de teatro para convidar vocês para ir lá ver o corpo, para dizer a alguém que não está de acordo com isso, para fazer alguma coisa. Porque mataram o estudante que podia ser filho de qualquer um de vocês aqui dentro. Quanta saudade. Dia 9 de junho, Júlio Cruz, atriz, cantora, fez muito sucesso nos anos 1980 e 90 com a música Fellen. Sucesso em várias séries e filme, tinha 65 anos. Já Ilka Soares nos deixou dia 18 de junho, ex-modelo, ex-apresentadora, atriz, brilhou em novelas da Globo, da Record, do SBT, tinha 89 anos de idade e deixou a gente um pouco, um pouco muito mais triste quando ela partiu. E aí, gostou do vídeo? Então curte, não esquece, comenta, compartilha, manda sua sugestão, tanto aqui quanto em outras redes sociais, que vídeo você quer ver aqui no seu blog social. Um beijão, um beijaço. Tchau, tchau.